Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver a questão número 22 da prova da Iphone, de 2021 para a admissão em 2022, a versão branca. É o mesmo texto da questão 21 e ele fala o seguinte, se a potência do chuveiro dessa residência é de 14 kW e sua vazão é de 15 litros por minuto, qual é a máxima temperatura da água ao sair do chuveiro, considerando que ela se encontra inicialmente em equilíbrio térmico com o exterior, ou seja, a água está inicialmente a temperatura de 8 graus Celsius. São dados a densidade da água, calor específico e caloria em joules. Então essa potência vai ser usada para aquecer a água. E aí vamos supor que toda a energia seja usada para aquecer a água. Por quê? Porque ele pergunta para a gente qual é a máxima temperatura. E aí esse calor é um calor sensível, então é M vezes c vezes delta t. Tudo isso dividido pelo tempo, vou chamar de delta tzinho. A potência é de 14 quilo, quilo é 10 ao cubo. A massa nós podemos escrever como densidade vezes o volume. E a densidade é dada, vale mil gramas por litro. Você pode deixar nessa unidade mesmo, ou se você preferir, a gente pode passar para quilograma por litro. Tudo vai depender da unidade que você usar, o calor específico e tudo mais. Então, na via das dúvidas, eu vou escrever aqui, grama por litro, para facilitar. O calor específico, uma caloria, já vamos botar aqui, 4 joules por grama grau Celsius, vezes, repara que aqui aparece volume sobre tempo. Isso é a vazão, né? Aí ele fala que o chuveiro tem uma vazão de 15 litros por minuto. Aí, um minuto são 60 segundos, vezes o delta T de temperatura. E aí, por que é bonito? Porque grama corta com grama, litro corta com litro, joule por segundo é watt. Então, realmente, sobra apenas grau Celsius. E aí, vamos cortar o que aparece em comum aqui, ó, 10 ao cubo com 10 ao cubo. Então, sobrou... Ah, dá para simplificar aqui também, ó, 15 com 60. Vai dar 4. 4 com 4. Cortou tudo, né? Então, delta T sobrou apenas 14 graus Celsius. Aí, o aluno vai na fome e marca a letra A. Cuidado! Ele quer a temperatura, não há variação. Delta é final menos inicial. Isso é igual a 14. Então, a temperatura final, na verdade, vale 22 graus Celsius, conforme está descrito na letra D. Salve, amigante, nação brasileira. Servir no máximo, lá, predição. Pés no transporte, é o apoi.